Música Olá, bom dia pra você em Manaus. São 10 horas e 2 minutos. O boletim Tempo está no ar. Um terremoto de 7.3 na escala Richter atingiu o norte da Venezuela e assustou a população aqui de Manaus. O tremor foi sentido nos principais prédios da capital. Houve pânico e os edifícios foram evacuados às pressas. O pânico tomou conta das pessoas. Na rua Eduardo Ribeiro, um dos principais pontos comerciais do centro de Manaus, todos olhavam para cima. Eles estavam dentro deste prédio, que balançou. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do terremoto foi em uma cidade ao norte da Venezuela, distante mais de 1.900 quilômetros de Manaus. O tremor de terra foi tão grande que chegou à marca de 7.3 na escala Richter. O que assustou muitos moradores aqui da capital, principalmente em prédios. O centro de monitoramento nos avisou que houve um abalo de 7 graus, sentido lá na Venezuela, que em larga escala chegou a dar o abalo aqui na nossa região. Clayson e outros colegas estavam no 15º andar. O prédio começou a balançar assim do nada, né? E todo mundo começou a entrar em pânico, todo mundo desceu. Eu continuei no prédio, pensei que era brincadeira. Quando eu olhei da janela, todo mundo aqui embaixo gravando, então eu decidi descer também. Mesmo quem estava nos andares mais baixos pôde sentir o tremor. O prédio foi evacuado às pressas. Bastante pânico, pessoas correndo. Quem podia correr, corria. Teve gente que não conseguiu, mas teve pessoas... Eu vim do sexto andar, teve pessoas que veio do 24º, lá de cima, cara. Aí quando a gente olhou assim, o prédio começou a balançar, a gente começou a se segurar, a apoiar assim na parede. Aí foi quando todo mundo entrou em pânico, aí a gente desceu. A situação se repetiu em outros prédios da cidade. Bombeiros realizaram uma vistoria na estrutura da edificação para saber se o terremoto danificou algo. Até agora não houve nenhum ruído de queda ou deslocamento ou qualquer coisa que o morador lá identifique. Tranquilo, pode retornar. Além do Amazonas, o tremor também foi sentido em Roraima e no Pará. O terremoto não causou danos a nenhuma construção, mas deixou em alerta a região norte do país. E olha só que absurdo, gente. Um homem foi denunciado por agredir e torturar a esposa e o próprio filho de sete meses em Parintins. A mulher dele disse que o companheiro tinha o costume de morder o bebê e já tentou sufocá-lo. A repórter May Chapiana tem essas informações. May. Pois é, Bruno. Esse pedido de prisão preventiva contra esse suspeito de agredir a companheira e torturar o próprio filho, um bebê de apenas sete meses, foi representada pela delegada de Parintins, Alessandra Trigueiro. Esse homem ainda chegou a se apresentar na delegacia espontaneamente e negou todas as acusações. Mas o exame de corpo de delito constatou as agressões que vinham sendo praticadas há mais ou menos cinco meses, segundo a mãe da criança, uma adolescente de 17 anos. A justiça concedeu medidas protetivas para garantir a integridade física desse bebê e essas medidas se estenderam também para a mãe. O juiz determinou o caráter de urgência de que esse homem não se aproxime das vítimas e ainda determinou que a mãe e a criança sejam levadas para um local seguro. Eu volto com você ao estúdio. Essa foi a May Chapiana. O Ministério Público Eleitoral do Amazonas ingressou com 18 pedidos de impugnação de registros de candidaturas. O TRE pode julgar os pedidos até 20 dias antes das eleições. A lista com os pedidos de impugnação é atualizada em tempo real neste site do Ministério Público Federal. Até a tarde desta terça-feira, 18 candidatos estavam na relação. Sete são ex-secretários de governos estaduais e municipais. São eles, Robson Roberto, ex-secretaria de Habitação, Eron Bezerra e Sidney Leite, da Produção Rural, Oreni Braga, do Turismo, Fabrício Lima, ex-secretaria de Esportes, Issa Abraão, da Secretaria Municipal de Obras. Ainda que seu registro esteja indeferido com o recurso, ele pode sim praticar os atos, segundo o artigo 16A da Lei 9504, pode praticar os atos de campanha eleitoral. Outros 11 pedidos de impugnação envolvem diversos políticos, como o deputado estadual Abdala Frasch, que concorre à reeleição pelo Podemos, mas tem condenação em segunda instância na Justiça Federal. O sindicalista Valdemir Santana também está com a candidatura ameaçada. Ele teve as contas reprovadas pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado por problemas em convênios com o governo do Estado. O Ministério Público Eleitoral tem até esta quarta-feira para apresentar novos pedidos de impugnação contra partidos e coligações e até sexta-feira contra candidatos. A partir daí, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral julgar todos os pedidos de impugnação. O TRE tem até 20 dias antes das eleições para fazer seu julgamento. Este ano, o pleito acontece no dia 7 de outubro. Roubos e furtos nas principais estruturas de atendimento público fez com que o prefeito de Manaus falasse da fragilidade da segurança na capital do Amazonas. A preocupação do prefeito é com os constantes assaltos que as UBSs da cidade têm sofrido. Segundo a Censa, de janeiro a agosto de 2018, as unidades básicas de saúde registraram 49 ocorrências de furtos e roubos. E eles também fizeram um levantamento para saber quais são os objetos mais visados pelos ladrões. E são eles computador, celular, botija de gás e condicionador de ar. Nós estamos impedidos de trabalhar como gostaríamos, porque a gente nunca sabe qual vai ser a próxima UBS assaltada, qual vai ser a próxima escola assaltada. Segundo a prefeitura de Manaus, já são 1.826 boletins de ocorrências de roubos e furtos registrados até hoje. Nós estamos simplesmente contratando agente de portaria. É uma reivindicação, isso dá uma certa sensação de segurança. E eu farei isso, autorizei os secretários a fazerem isso. O prefeito ainda lembrou do polêmico plano do governo do estado em trazer um especialista em segurança de Nova Iorque. E a grande conclusão do relatório é que é impressionante, que o problema nosso maior está nas fronteiras. 6 milhões de reais para dizer essa platitude. E muita gente se preocupa com a saúde, não é mesmo? E também em tomar a vitamina C todos os dias. Uma fruta da Amazônia pode suprir essa necessidade. E se consumida uma vez ao dia, gera imunidade por até 24 horas. Vamos ver aí na reportagem da Patrícia de Palma. Dá para imaginar que da família da goiaba e do jambo nasceu camu-camu, é a fruta mais rica em vitamina C do Brasil. O seu Francisco, há mais de 20 anos, vende essa preciosa polpa. É medicinal que ele tem muita vitamina C, mas infelizmente eles não valorizam. Uma frutinha como essa, consumida diariamente, já supri todas as necessidades de vitamina C no organismo. Então, já que é assim, deixa eu preparar logo a minha resistência também. O Hilton sabe disso e todas as semanas abastece a geladeira para garantir a saúde da família. É muito bom, muito gostoso. O suco dele é muito bom. A fruta só é colhida três vezes ao ano. Além de sucos e refrescos, já virou sorvete. E está na preferência de muita gente. O sorvete bom é da região, uma fruta exótica. Uma fruta camu-camu é uma fruta que tem uma quantidade de vitamina C muito grande. O sabor exótico e a riqueza de vitamina cria novos mercados, atrai pesquisadores e novos consumidores. Um grupo de indianos que veio só para experimentar o sabor de camu-camu. Por dentro, ela tem essa textura e sabor cítrico. Jaime pesquisa a fruta há dez anos. No laboratório foi produzido o pó da fruta e constatada a ação eficiente na redução de gordura e de açúcar no sangue. Ele é rico em potássio, ele é rico em cálcio, ele é rico em fibras. E além disso, o camu-camu tem um potencial antioxidante muito grande. Ele retarda o envelhecimento, ele combate os radicais livres. Um ouro made in Amazônia. Muito bom, hein? Quero provar essa fruta. A 10h50 tem o programa agora com a Márcia Lasmar, que já está lá no estúdio do programa. Márcia, eu estava aqui conversando com o nosso cinegrafista, o Chicão. Ele perguntou se eu sabia qual era a fruta que mais tinha vitamina C. Será laranja ou acerola? Qual será? Rapaz, eu estou achando que é o camu-camu. Tinha gente aqui do suíte falando aqui no meu ouvido, o Nailson, que está dirigindo nós dois hoje aqui, né, Bruno? Dizendo que é mais azedo do que limão. Pois é, né? A gente sabe que esse gosto cítrico é que caracteriza a quantidade de vitamina C da fruta, né? Então, eu estou achando que é o camu-camu. Nem acerola, nem limão. O camu-camu botou os dois no bolso. Né, não? Muito bom dia, Márcia. Bom dia, Bruno. Daqui a pouco a gente tem o nosso programa da comunidade, começa às 10h50 e você que tem do outro lado vai ver que teve mais um crime de acerto de contas no Petrópolis. Um homem morreu e o primo dele acabou sendo baleado duas vezes. E durante as primeiras investigações ali, no primeiro momento de conversa, com a única testemunha sobrevivente, soube-se que o homem já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e ele era supostamente traficante do Morro da Liberdade. Acabou sendo executado lá no bairro de Petrópolis. A gente também vai trazer destaque de trânsito. Quatro pessoas ficaram feridas num acidente de trânsito na M070. Esse táxi que você está vendo aí nas imagens bateu de frente aí com um caminhão e as vítimas acabaram feridas. Mas saíram conscientes, apesar das imagens, né, da gente perceber que o acidente foi bastante grave, as vítimas saíram conscientes e estão internadas recebendo atendimento médico. A gente também vai trazer hoje no nosso programa da comunidade, hoje é quarta-feira, tem aquela dica super saudável da Edneus. Hoje a gente vai aprender a fazer empadinha de tomate seco. Olha só, um... bem maravilhosa aí para o lanche da tarde, né, para quem está recebendo amigos em casa. E também vamos ter hoje o Na Minha Casa Agora, hoje é dia do folclore, e o Emerson Santos vai estar lá no São José, trazendo muita alegria, fazendo aquela festa. Tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso Agora. Bruno Conceita. Muito obrigado, Márcio. Bom programa para você e para toda a equipe, viu? Até amanhã. Muito obrigada, Bruno. Tchau, tchau. São 10 horas e 13 minutos, o Boletim Tempo de hoje fica por aqui, a gente volta a se encontrar nessa quinta-feira, a partir das 10 horas. Um excelente dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.